Isso aí, energia boa, positividade no bagulho. Um, dois, três, só tudo bem! Segurando pra não te ligar, pois eu sei que meu coração é seu, é todo seu. Tic-tac e o tempo não passa, é só saudade que me mata já. Você, as suas redes sociais atualizei, os seus estados são iguais. Desse jeito vai me enlouquecer, sim, vai. Para, para, para de me bloquear. Para, para, vê se atende o celular. Para, para, que eu tô indo aí te ver, a ponto de enlouquecer, apaixonado por você. Para, para, para de me bloquear. Para, para, vê se atende o celular. Para, para, que eu tô indo aí te ver, a ponto de enlouquecer, apaixonado por você. Sei que já é tarde eu no celular, estou me segurando pra não te ligar. Pois eu sei que meu coração é seu, é todo seu. Tic-tac e o tempo não passa, é só saudade que me mata já. Você, as suas redes sociais atualizei, os seus estados são iguais. Desse jeito vai me enlouquecer, sim, vai. Para, para, para de me bloquear. Para, para, vê se atende o celular. Para, para, para. Que eu tô indo aí te ver, a ponto de enlouquecer, apaixonado por você. Para, para, para de me bloquear. Para, para, vê se atende o celular. Para, para. Que eu tô indo aí te ver, a ponto de enlouquecer, apaixonado por você. Para, para, para de me bloquear. Para, para. Vê se atende o celular. Para, para. Que eu tô indo aí te ver, a ponto de enlouquecer, apaixonado por você. Para, para, para de me bloquear. Para, para. Vê se atende o celular. Para, para. Que eu tô indo aí te ver, a ponto de enlouquecer, apaixonado por você. Para, para.